Caiu hoje na internet um novo ataque carregado de preconceito dos radicais da política norte-americana contra o presidente Barack Obama. Um casal de chimpanzés vestidos como seres humanos seguram um bebê que tem o rosto de Barack Obama. A brincadeira de mau gosto foi feita por uma integrante do Tea Party, movimento conservador que vem ganhando espaço dentro do Partido Republicano. A autora se desculpou, disse que não era racista e fez apenas uma piada para explicar por que o presidente não mostra a certidão de nascimento. O Tea Party coloca em dúvida que o democrata Obama tenha nascido no Havaí e pela Constituição americana, o presidente teria de renunciar caso tivesse nascido em outro país.